Mudando de assunto, amigos e parentes de Josimar Nunes, de 29 anos, realizam uma vaquinha online para ajudar no traslado do corpo de volta para o Brasil. O desejo da família é que ele seja sepultado em Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com os detalhes desse caso, né Miguel? Boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Exatamente de acordo com informações, o brasileiro nadava e pescava com alguns amigos em um lago na cidade de Yarmouth, no estado de Massachusetts. O homem teria mergulhado e não havia sido mais visto. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados e realizaram as buscas. Josimar foi encontrado no fundo do lago. Ele chegou a ser socorrido a um hospital da cidade, onde foi declarado morto. Segundo as autoridades, a hipótese é de que o mineiro teria passado mal enquanto mergulhava. Por isso, não conseguiu voltar. A polícia americana disse que o laudo da causa da morte deve sair nos próximos 15 dias. Josimar era da cidade de Rio Vermelho. E agora, a família e amigos realizam a vaquinha online para arrecadar fundos e trazer o corpo ao Brasil e sepultar na cidade natal. Josimar teria ido para os Estados Unidos em 2017. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto. Obrigado, Miguel.